Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 e... É... Parece que as pessoas não gostam muito da gente, mas bem... Eu não tenho tempo para ficar me preocupando com opinião pública Quando eu tenho que ir para o Mementos e continuar confiante com o Mishima Então, aí vamos nós Eita, ele! Eu sou espirala dessa vez! Muito bem, nós temos um plano agora É... Temos... Enfim, essa daqui é a Cheryl daquele cheater do Ganabout E por algum motivo é um tigre com espadas Hehehehe Hey, Nutsu! Ninguém pode me derrotar no mundo do Ganabout Hã? Vocês de novo? Não pensei que vocês voltariam Deveriam ter aprendido a sua lição Não pense que vocês vão me pegar dessa vez Quando a partida começar Eu irei correr para frente de vocês com meu combo infinito Lo... 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 É... Enfim... Irei matar vocês antes que vocês possam sabotar na minha partida E eu sou o deus do mundo do Ganabout Eu sou invencível Ninguém pode sequer imaginar me derrotar Não importa como você tente vir contra mim Ninguém pode sequer me ferir Joker Joker, você tem um plano, né? Eu conto com você Vamos pegar ele dessa vez Hey, vocês de novo? É usado não importa quantas vezes você vai Oh, um jogador te ensinou os movimentos para lhe derrotar, certo? Encontre aquele estúpido cheater uma leitura Isso é impossível! Não, não há como isso pode acontecer Um golpe de arma que avalia minhas minhas Isso não pode ser verdade E aí Eu sou o mais forte Eu deveria ser o rei Eu 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 Faça isso Feito ele 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 Eu tenho que usar isso na próxima vez! Isso é horrível! Gente, pode ter perdido assim! Não, não é minha culpa! A companhia me demitiu! Isso é tudo por causa deles! Eu tenho habilidade e experiência, mas eles querem tornar a companhia mais jovem! Droga! Droga! Não faça isso de novo! É melhor você consertar tudo o que você fez de errado! Eu lamento! Eu estava errado! Beleza! Viramos o tesouro! E agora? Com tudo isso, nós temos que continuar seguindo em frente pois... Mais um caso resolvido! Qual o próximo? Quer continuar explorando? É claro que sim, Makoto! Pois nós temos um caso de um certo assassino matando pessoas em Shibuya! Então... Nós temos que resolver esse caso nós mesmos! Não! Não! Então... Essa é a Xero do Kiritani, né? Apenas olhar para ela já me dá calafrios! Ele é um ex-mercenário que agora trabalha como assassino profissional! Ele não é uma pessoa comum! Sim! Se nem a polícia conseguiu pegá-lo, então depende de nós darmos um jeito nele! Vamos lá! Vamos com cuidado até ele! Ok! Kiritani... Você era um mendigo, certo? Exatamente! O meu estima estava certo! Oh! E aí, cara! Ah! Vocês aqui! Aposto que aquele idiota mais cedo que me mandou vocês virem para cá! Lamento, mas você não planeja ir embora! Vocês crianças que deveriam voltar para suas casas com suas mamães! Mas não podemos deixar alguém tão perigoso como você por aqui matando pessoas! Vocês são mais perigosos do que eu no meu ponto de vista! Como mercenário, eu tenho visto muita tortura! E tortura envolve o matado coração e alma de uma pessoa! Vocês destroem parte da característica de pessoas que vocês não gostam! Para mim, isso é mal! O que? Mal? Não seria ridículo! Nós temos que fazer o nosso melhor para fazer o que é certo! A minha política envolve matar pessoas apenas em meu trabalho! Mas ele iria acabar com vocês se entrarem no meu caminho! Aí vem ele! O que? Pra essa batalha, eu não tenho a menor estratégia possível! Eu sei que a gente vai tomar muito dano se eu não equipar logo meu Black Uts! E nós vamos desgastar minhas Lifestones também quando eles estiverem confusos! O que é mal! Mas... Esse cara não tem fraqueza nenhuma Até onde eu saiba Eu não pesquisei muito sobre ele, mas Eu tenho quase certeza que essa Cheryl não tem fraqueza A Cheryl, pelo menos em Mementos, mas A Cheryl em si, ela tem fraqueza Garou Mas não ele Enfim, eu vou testar todas as habilidades que eu puder E como eu já vi que a Haru não tem A fraqueza dele, que é o Sai Então eu vou imediatamente trocá-la Não, talvez não agora, eu vou Eu preciso trocá-la pelo Mona Mas... Não, calma Antes de trocá-la pelo Mona, é melhor equipar o Black Utsi Pra poder ter a resistência de dano crítico e físico Porque esse cara Ele vai nos destruir de dano físico Então... Só por garantia, vamos equipar o Black Utsi Então... Aqui está ele Então trocar a Haru pelo Mona Tá aqui, ótimo, maravilha E se eu tô muito, Haru, você não vai ser muito útil para nós O Mona, por outro lado, com o Miracle Punch Ele pode ser muito forte nessa batalha Como eu disse Eu acho que essa Sharon não tem resistência Não tem fraqueza a nada Então... Danos físicos vão ser o melhor dano que vamos conseguir dar Junto com o Crisco Na esperança de derrubarmos ele Para podermos dar o Aloratsaki Hum... A Makoto, ela vai ficar dando suporte Ela pode acabar dando o outro Mas... De preferência, dando o Midiarama Porque como vão usar dano físico Nós vamos ter que gastar nossa vida Junto comigo com... Primeiro que é atacar o Garu Eu não sei porque eu usei o Margarula Mas... É... Bom... Já vimos que ele realmente não tem resistência a Garu E... Eu não tenho dano físico aqui com ele Mas o que eu posso fazer é diminuir o ataque Pelo menos isso assim Eu quero um pouco mais da resistência do nosso time Uou Ok Eu tô confuso Eu vou esperar que alguém me cura Eu não sei se eu vou conseguir, mas... Tá Eu acho que eu vou começar a tentar usar o dano físico do Maquete Porque... Eu posso... Eu posso gastar bastante vida com aquele dano Mas de qualquer jeito deve ser um pouco melhor F*** Ela errou a droga Logo no último tempo que eu tentei... Vamos tentar... Tentei usar o dano dela Enfim Vamos curar o pessoal E eu espero que eu não use uma Lifestone F*** JOKER Porque eu senti que usar logo a Lifestone Eu consegui duas Lifestones Na minha exploração aqui no Mementos Até chegar nele E... Eu acabei de usar essas duas Lifestones só aqui Eu tava tão contente que eu tinha uma Lifestone Mas enfim Vamos só explorar agora o dano físico do Maquete E do Mauna também Com o Miracle Punch Vou usar o Flash Bombo da Maquota Talvez se dê bastante dano Né... Nem tanto Mas... Miracle Punch talvez BOA MUNA Ok, conseguimos o Aula Attaque Ótimo Ser perfeito O Cris conseguiu o Aula Attaque É o melhor dano que a gente vai conseguir dar Essa cheira Não tem como discutir com isso Então... Cento de dano É ótimo Foi um bom dano Eu vou continuar fazendo essa estratégia Eu quero botar o Swift Strike dessa vez É um movimento meio ousado Mas eu quero usar o Swift Strike Cara Eu não vou me aguentar Eu vou arriscar bastante Da minha vida E ainda mais É... Não deu tudo assim Deu um bom... Deu um bom dano DPS interessante de 30 Dependendo de quantas vezes acertar Seria bom Mas... OH! Conseguimos outro Cris Com a Cat Boa Cat É, eu não vou Eu não vou conseguir Deixar o Unicorn equipado, é muito arriscado pra mim Vou voltar pro Black Oats E ficar diminuindo o dano dele, é mais inteligente Ele tem Critical Rate Up Que seria o Eu esqueci o nome da skill, mas enfim Ele consegue aumentar o dano crítico dele E também consegue aumentar o ataque com o Tarokaja Então é melhor eu me manter seguro Me jogar pelo seguro E tudo mais Monar você errou, tudo bem, não tem problema Ah, cadê o Black Oats Black Oats Black Oats Aqui está aí Beleza Bora matar o Unda Progemirou o ataque desse cara Não deixar que ele inflija muito na Sinki Beleza, onde eu não vou estar no card Tudo bem, não tem problema Eu vou continuar fazendo isso com o Black Oats E boa, cad mais um crítico Era exatamente o que a gente precisava Cara, o Arcat está sendo muito útil ultimamente Ele tem o mesmo nível que a gente Então, ele dá muito dano E ele tem o Sabre de Luz Eu não comentei sobre isso da última vez Mas, ele tem Um design de Personagem um pouco interessante Quando ele está com o Fetal Tiff Ele tem um Sabre de Luz E uma pistola de Laser Cara, eu não vou poder mostrar essa pistola aqui agora Porque Eu estaria perdendo um turno muito importante Atirando no cara que não Tomaria Não daria tanto dano assim Vou usar o Muscle Drink agora Para aumentar um pouco do dono dele também É mais porque eu queria curá-lo Sem tirar o Black Oats de mim Eu espero Boa, Cat Muito obrigado por me curar E poupar mais É mais que eu vou fazer Vamos contar com mais um Megaton Rede Boa, Cat Meu Deus do céu Eu não acredito Ele tem sido tão útil Cara, três críticos seguidos Cat, você é ótimo Cara Eu não sei Eu queria Manter o segredo Mas Eu gosto do Arcat Cara Eu não sei quanto é vocês Mas Eu tenho pena De quanto os Fetal Tiff Falam mal dele Ele é legal A personalidade dele é boa E o do Mono também Acabaram de acertar outro crítico Nossa Essa Xero Tá nas últimas Cara Ele deve estar tão furioso Por a gente estar dando Tanto crítico atrás do outro E Eu 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 Nossa, eu não acredito, cara Tem sido tão útil esse counter dela Ele já nos salvou diversas vezes, cara Eu achei que a chance seria muito baixa Mas, nossa, tá sendo uma mão na roda Esse counter da Makoto Então, é, outra coisa que tá sendo uma mão na roda É esse crítico que a gente tem conseguido Graças ao Aket é uma Mona E, bom, essa xera já tá nas últimas Eu espero que no meu próximo turno eu consiga dar um jeito nela Fuck Ok, o Mona não tá numa boa situação Tá fazendo o Megaton Rage e agora deu um fim Não, ainda não, ele tá muito fraco, cara Flashbomb talvez da Makoto, por favor Não, ainda não Mona, é com você Acesse o Miracle, pode ser dê um ataque pra gente Fuck, Mona, de novo Ok, não tem como agora, senão Ah, boa, futava, muito obrigado Eu queria um ataque aumentado, mas de qualquer jeito É com o Unicorn, agora Dá um fim essa, xero Unicorn, com o seu Suicide Strike Eu espero que você dê um jeito nela, senão eu vou estar muito ferrado Muito obrigado, cara, você conseguiu Nossa, eu fiquei um pouco com medo de ter trocado pra ele Depois do cara estar lá no Rebellion, então Ah, eu posso ter que ficar um pouquinho com calafriz igual a ele Ok, level up Check out this new skill Fix me like a glove That's a new skill Let's try it out Espere Ouça o que eu tenho a dizer As pessoas que eu mato São todas criminosas Eles são fugitivos da lei Que a polícia não consegue pegar Eu sou como vocês, Fletal Chiefs Eu trabalho pra me livrar do mal nesse mundo, então Me deixem de sobreviver Não, cara Você está longe de ser como nós Não é muito mais Você não é como a gente Os Fletal Chiefs nunca matarem uma pessoa Não Alguém me ajuda Eu não quero desaparecer Como pode ser uma coisa dessa Depois de ter matado tantas pessoas É melhor você aceitar Já perdeu Prepare-se Certo Faça o que quiser Mas se lembre O mal que vocês estão se livrando agora Não vai desaparecer Depois que eu for embora Nós iremos acabar com ele De um jeito diferente do seu Você pode desaparecer sem se preocupar E com isso Podemos continuar Confidentes com o Mishima Finalmente Eu não sei quanto a vocês Mas Eu vou ter que ruxar um pouco Esse confidante dele Porque assim como o da Kawakami Ele tem um prazo A ser feito Nossa Eu queria muito ter visto esse prazo Um pouco antes Mas enfim Estamos no nível 7 do Mishima E o prazo é até o dia 12 de novembro Significa que nós temos 10 dias No caso 9 dias Já que esse dia não vai estar contando 9 dias Pra fazermos 3 níveis de confidante Com o Mishima Isso Vai ter que ser um pouco ruxado Eu não sei se vamos conseguir Eu sei que eu vou perder dias Para completar as missões do Mementos E outros dias para sair com ele Uh Um Traged Demon Já sei de cara Ok Ok, eu vou ter que ser um pouco ruxado Nossa cara Que moleza Muito obrigado Esse daqui é o que tem fraqueza Quer dizer Não tem resistência a Frey Se não me engano É, exatamente Então Unicorn É com você Use uma Frey lá nesse cara É, vai ser tranquilo É Experiência de graça Aqui Talvez ele consiga um crítico Também Nossa Nada mal Cara Conseguimos a fraqueza do Frey E o crítico Ahm Eu vou tentar falar com ele Na verdade Oh Droga Eu já tenho ele comigo Achava que não tinha ele ainda Achava que só tinha matado ele Pelo bem Então Makoto É com você Finaliza esse cara Com o seu Frey lá Não dá dano pra caramba Por causa do Baron Pass Minha nossa É uma coisa sensacional Cara Eu nem fiquei surpreso Com o dano que ela deu Por causa do Baron Pass E da Ausência de fraqueza Daquela Sharon Enfim Ela conseguiu dar mais dano Que a própria Cat Daquela vez Mas bem Vamos voltar agora Na nossa programação normal Ok Temos 17 dias Para roubarmos o tesouro Da saia Nejima E falando em Nejima Olá Makoto Será que ela quer sair com a gente Ou quem é pro palco Ou ela quer sair com a gente Ok Ahm Beleza Vamos sair com ela Não tem porque Dizemos não Cara A gente está tão próximo Do nível 9 com ela Eu acho que agora Vai ser o nível 8 Eu não sei Calma Olá Makoto Você é tão linda Parada na frente da escola Tão aplicada Essa aluna E aí Vamos ver Eu posso sair com ela Vamos ver se isso daqui Vai aumentar a nossa confiança Eu acredito que sim Ela nos chamou Então Ah Aiko disse que tinha um favor Para me pedir Mas eu tenho enrolado Para vê-la Você acha que poderia vir Comigo para vê-la Claro que sim Makoto Primeiro só tem que ver se Ok Nós vamos aumentar A nossa confiança com ela Só deixa eu me ver O nível 7 Maravilha Manda Estamos em ótimas mãos Agora Quer dizer A Makoto está em ótimas mãos Esse cara Um passo do nível 9 Então Sobre o que você queria falar Bem Eu queria saber Se você pode me emprestar um dinheiro O que? Não é nada tão grande Mas eu preciso disso agora Eu iria pagar Assim que eu puder Por favorzinho É Makoto Não está me cheirando bem Isso é uma coisa Verkoto Caça Uhum Ele deixou cair Uma garrafa Muito cara De saque no trabalho E o clube Está fazendo ele Pagar por isso Mas ele precisa De ajuda Ah Eu acho que não Ele está mentindo Para você Aiko Não dei nenhum dinheiro A ele Ele não está mentindo Eu sei que pode ser estranho O fato dele ser Dono de clube Mas O Metsukasa Não é assim Ele é um cavalheiro E honesto também Ele até me chama De princesa Eu sou a única pessoa Que ele chama disso Sabia? Ele disse Que é porque Eu sou especial Então ele chama você De uma princesa especial O que você acha Jack? É Isso não está me cheirando bem Eu acho que É isso que ele diz Para Eu acho que É isso que ele diz Para Para falar com todas as garotas Eu tenho que concordar Toda garota Que dá dinheiro A ele A sua princesa Assim ele não confunde os nomes Não Goze ele Desse tipo de coisa Você não tem a menor prova Você não está errada Ué Mas Você perguntou Alguém do clube Sobre ele Ter quebrado Aquela garrafa Bem Não Ele disse Para eu não falar Com ninguém Sobre isso Que ele era orgulhoso demais Para ter sua namorada Ainda chamar a atenção Do chefe Por favor Makoto Você é a única pessoa Que eu posso confiar Eu não gosto De dublar essa garota Todos os meus Outros amigos Iriam apenas Focar Nas provas de admissão E não iriam Querer me ajudar E sabe-se lá O que os meus pais Achariam Se eu dissesse isso A eles Sabe-se lá O que os seus pais Achariam Se você estivesse saindo Com um cara Como o Tsukasa Por favor Só um pouquinho Eu acho que você Deveria terminar Sua relação com ele Se você não der O fim nisso agora Ele pode acabar Te arrastando Para coisas muito suspeitas Isso Makoto Dá o jeito Nessa garota Porque Minha nossa Eu não aguento Mais dublar ela Ah Ele já me arranjou Um emprego Não é nada De esquisito Eu só tenho que Servir drinks No bar E ajudar ele A apagar A garrafa Ele disse Que eu seria Número um dele Rapidinho Se eu fizesse isso Ai meu Deus Garota Talvez Eu continue Fazendo isso Depois que eu me formar Digo Não é como se eu fosse Para uma faculdade mesmo Eiko Você não pode Fazer o que ele manda Ele está tentando Enganar você Uma pessoa inteligente Como você Jamais entenderia isso Você vai apenas Para uma ótima faculdade Trabalhar numa bela Empresa Então o que? No fim A sua vida vai ser Muito tediosa Digo É mesmo assim Que você quer levar A sua vida Ah É Eu ainda não sei Mas dito isso Você deveria manter Distância dele O máximo possível Então Você não vai me ajudar Apenas esqueça Eu consigo Arranjar o dinheiro Se eu sair Para encontros Com alguns clientes Depois do trabalho Eiko Espera Eu não queria Trazer isso à mesa Mas A Tsukada Tem me enviado Mensagens de texto Frequentemente Recentemente Ele tem perguntado Se eu e minha irmã Moramos sozinhas E que ele ficaria Feliz em nos ajudar Ainda hoje Ele perguntou Se eu ainda estava Feliz com meu namorado Ouça o que eu estou dizendo Eiko Ele não está falando sério Sobre você Não me venha Com essa A Tsukada Só é tão bom Que ele se preocupa Com os meus amigos Espera Você está enviando Mensagens para ele Qual foi Makoto Meu Deus do céu É mais ele Que está me enviando As mensagens Ah Você tem as suas notas Você é linda E ainda tem Um namorado legal E você quer mesmo Mais A Tsukada É tudo que eu tenho Você não pode Tirar ele de mim Não é isso Que eu estou tentando Fazer É É Claro Apenas Tire suas mãos dele Eu jamais Vou perdoar você Se roubá-lo de mim Makoto Meu Deus As coisas ficaram Quentes aqui A Tsukasa É tudo que ela tem Sabe Eu acho Que ela é exatamente O tipo de garota Que as gangues De Shinzo Iriam atrás Solitária Depressiva Que não tem onde Descontar sua frustração Na verdade A família da Eko É um tanto quanto Ausente O seu irmão Super talentoso É o que geralmente Rouba a atenção De seus pais Eu tenho certeza Que é por isso Que ela se apaixonou Pelo Tsukasa Para começar Ele a trata Como se fosse especial Mas Pedir dinheiro Para uma estudante Não é uma atitude Certa para um namorado Ela precisa entender isso Você vai me ajudar Não é? É claro que eu vou Makozo Muito obrigada É ótimo Ouvir isso de você A Eko tem sorte De ter tanto dinheiro Quanto uma família Ainda assim Ela tenta Ser independente deles Ela é quase Exatamente O oposto de mim Mas De certo modo Eu consigo me ver No passado Quando olho pra ela Eu era Tão cega Com as minhas próprias Convicções Que jamais Prestaria atenção No ponto de vista Das outras pessoas Mas Esse não é o jeito Certo de se viver Eu quero mostrar isso A ela Assim como você Me mostrou Eu sei que tudo Que ela quer É que eu apenas Para de me intrometer Mas Eu jamais poderia Me perdoar Se eu deixasse isso passar Qual é o jeito Certo de se viver De qualquer forma Iremos pegar Aquele cara Irei lhe avisar Se eu tiver Pensado Em algum jeito De fazer isso Muito obrigada De novo por hoje Te vejo mais tarde Ah Você está voltando Caramba As pessoas estão agindo Como se nós Tivéssemos matado ele Eu também tenho ouvido As pessoas dizerem Que nós somos assassinos Contratados para lidar Com as vítimas Dos colapsos psicóticos Ah Isso definitivamente Não é o que estamos Tentando fazer Isso deve fazer parte Do plano De culpar as fetotis De fato Eu não tenho intenção De deixar isso passar Cara O verdadeiro culpado Não vai dar uma folga Eu não me lembro De ter feito nada Que fizesse alguém Nos odiar Tanto assim Eles são Meu pai também Ah Coitada de mim Eu não consigo mais Dar o motivo De ele fazer isso Nós temos que Capturar E interrogá-lo Mas antes Precisamos mudar O coração da minha irmã E esse é o nosso Primeiro objetivo Para pará-lo Eu tenho que concordar O verdadeiro culpado Será pego Mas antes Precisamos lidar Com a saída Se os ranques Estiverem sendo Levados em consideração Então talvez Eu seja o próximo alvo Brincadeira É Que brincadeira Hein A Cat Bom Não seria nada Mal Quer dizer Bom Aqui temos o Mishima Ele está nos enviando Mensagem O que significa Que podemos continuar Nossas confusas com ele Isso porque nós Derrotamos aquelas Cheiras no Mementos E a Blá 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 Eu sou o Mishima Eu quero sua atenção Sou seu fã boy É Eu entendo Mishima Tudo bem Vai Será que ele vai me chamar Ou eu tenho que ir até ele É Ele não me chamou Tudo bem Nesse caso Parece que completamos Já temos os pré-requisitos Para podermos sair com ele Então Tudo que precisamos fazer É ir até lá Então Mishima Ele está aqui O que? Ele não está aqui Ah pera Não Ele agora fica em Akihabara Acho que sim Exatamente Podemos aumentar O nosso confusão Com ele Perfeito O menor possível Mishima Aí vamos nós Mishima Cadê você Fã boy Akihabara É tão vazio Assim de noite Oh Ali está o Mishima Cara Aqui é um pouquinho Assustadora Não é se for tão deserto Assim Não se preocupe Eu não contei nada Sobre vocês Para aqueles policiais Idiotas Então Você completou a missão Ei Eu queria conversar Com você hoje Sobre eu estar ajudando vocês É Tudo bem Vamos nessa Primeiro Me deixe Ver Se eu Ah Ok Eu não tinha visto essa parte Eu pulei sem querer Bom Vamos me checar Estamos no nível 7 mesmo Maravilha Então Mishima É claro que eu vou sair com você Oh Espera aqui É uma ligação da Kiyama Ele disse que Quer me ver Aparentemente Ele está bem próximo E parece que está falando sério Não Acho que devemos ignorá-lo Pode vir comigo Ok Isso é estranho Oh Aqui Kiyama Kijama 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 Derivinhos Michigan